Estar no ar pela Mundial, programa Reflexões sobre Jesus, com Wilson Antônio Brenna, para você conhecer as verdades, os ensinamentos e as orientações de Jesus. Olá, eu sou Nilson Antônio Brenna, biólogo. Muito obrigado por você ter escolhido este programa Reflexões sobre Jesus para ouvir. Ele será muito útil para você e o tema de hoje é o padecer injusto doa a vida. Se alguma coisa que eu te disser aqui hoje estiver em contrário ao que o próprio Senhor Jesus ensinou, considere errado esse algo que eu te disser. E também, tudo que eu te disser aqui, você não deve imaginar que é para outras pessoas, tipo, fulano é que deveria agir assim, ah, fulano teria que agir assim. Não, esqueça outras pessoas, tudo que eu disser aqui é para você aplicar em sua própria vida pessoal. Tudo que eu disser aqui é para você fazer uma reflexão sobre você mesmo, uma reflexão sobre você mesma. Assim, esta palestra não é para outras pessoas, esta palestra é para você. Veja o que Pedro, apóstolo de Jesus, nos diz na Bíblia Sagrada, no Novo Testamento, no Evangelho de 1 Pedro, no capítulo 2, nos versículos 18 e 19. Vós, servos, sujeitai-vos com todo o temor aos senhores, não somente aos bons e humanos, mas também aos maus, porque é coisa agradável que alguém, por causa da consciência para com Deus, sofra agravos, padecendo injustamente. Pedro, apóstolo de Jesus, está afirmando que se deve sujeitar a todos os senhores, sejam os bons que têm coração, como aos maus que não têm coração. Quem é bom e pacífico, não responde na mesma moeda do que aquele que pratica o mal. Assim, quem é bom e pacífico, quem é correto e justo, se submeterá também aos maus, porque não lhes revidará a maldade, pois isto seria contra os seus bons princípios. Quando se tem consciência da bondade e do amor de Jesus, quando se tem consciência da bondade e do amor de Deus, se age apenas praticando a bondade e o amor de Jesus. Se age apenas praticando a bondade e o amor de Deus. Ao se padecer injustamente na submissão ao Senhor mal, se está manifestando que se acredita nos ensinamentos de Jesus e nas leis de Deus. Ao se padecer injustamente na submissão ao Senhor mal, se está mostrando a esse Senhor mal que os ensinamentos de Jesus são verdadeiros e que as leis de Deus são verdadeiras. Ao se padecer injustamente na submissão ao Senhor mal, se está mostrando a esse Senhor mal que o bem existe, que a bondade existe, que a justiça existe, que o modo de viver correto existe, que o amor existe. Ao se padecer injustamente na submissão ao Senhor mal, aquele que é mal entrará em conflito interior consigo mesmo, porque ele sabe que o bem é o único caminho correto e que terá de abandonar o seu proceder mal. Relacionado a isto, veja o que diz no Novo Testamento, no Livro de Romanos, no capítulo 12, nos versículos 19 a 21. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito Minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. Portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber, porque, fazendo isto, amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Nestes versículos, se está ensinando que ninguém deve fazer justiça pelas próprias mãos, porque somente Deus pode fazer justiça, porque Deus declara que a justiça pertence a Ele, e a justiça de Deus é infalível e inevitável, a justiça de Deus é inexorável. Ainda, Deus dará a devida recompensa ao homem correto que padeceu injustamente. Nestes versículos, se está ensinando que, ao ajudar aquele que lhe prejudica, se está mostrando ao mal que o bem e o amor existem, o que literalmente lhe queima a consciência como brasas de fogo pelo mal que ele pratica. E no último versículo, por fim, se ensina que não se deve proceder mal como aquele que age mal, porque isto seria se deixar vencer pelo mal. Mas sim, se deve manter firme no proceder bom, justo e correto diante do mal, e assim se vencerá o mal através da prática do bem. Antes de continuar com o tema de hoje, deixa eu dar um recadinho. Na internet, eu tenho um canal de vídeos no YouTube chamado Nilson Brenna, onde você pode assistir todas as minhas palestras e meus programas aqui da Rádio Mundial, falando sobre Jesus e a Bíblia Sagrada. Você pode assistir todos os meus vídeos grátis, no seu celular, no seu tablet, no seu computador, ou na sua televisão, com acesso ao YouTube. Este programa que você está ouvindo hoje, será publicado em meu canal do YouTube, Nilson Brenna, dentro de alguns dias. Esta coleção de vídeos traz para você muitos conhecimentos de Jesus e da Bíblia Sagrada. Assista todos os meus vídeos sobre Jesus e a Bíblia Sagrada grátis, quantas vezes quiser, 24 horas por dia. Meu canal do YouTube chama-se Nilson Brenna. Muito obrigado. Retornando ao tema de hoje, prosseguindo na sequência dos versículos, veja o que Pedro, apóstolo de Jesus, nos ensina na Bíblia Sagrada, no Novo Testamento, no Evangelho de 1 Pedro, no capítulo 2, no versículo 20. Glória é uma celebridade que se adquire por um grande mérito, ou seja, por um grande merecimento, por uma obra ou ação heróica. Glória é uma celebridade que se adquire por ter se manifestado grandeza de caráter. Glória é uma celebridade que se adquire por se possuir grande valor moral. Glória é mesmo uma bem-aventurança, isto é, a felicidade perfeita e eterna, que está reservada aos justos, no reino de Deus. Pedro, apóstolo de Jesus, está afirmando que não se obtém glória ao se ser punido pelos pecados que se pratica, mas se obtém glória ao se padecer injustamente. Se obtém glória ao se fazer o bem e se sofrer para praticar este bem, pois com isto mostra-se que se tem grandeza de caráter, que se tem elevado valor moral, que se acredita no bem, que se acredita na justiça, que se acredita no modo de viver correto, de forma que esta conduta exemplar torna-se um exemplo de conduta para todos, e aceitar ser afligido e sofrer por agir dentro do bem e por ter esta conduta boa, é agradável para Deus, pois assim se mostra que se é praticante do bem, que se é obediente aos ensinamentos de Jesus e às leis de Deus, que se é servo de Deus. No próximo versículo, veja o que Pedro, apóstolo de Jesus, nos ensina na Bíblia Sagrada, no Novo Testamento, no Evangelho de 1 Pedro, no capítulo 2, no versículo 21. Porque para isto sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo, Pedro, apóstolo de Jesus, está declarando que somos chamados para viver praticando o bem, mesmo que para isto tenhamos de padecer, seguindo o exemplo que Jesus Cristo nos deixou, visto que Jesus Cristo viveu praticando o bem, mesmo tendo que padecer. Jesus Cristo, pelo seu amor à humanidade, aceitou padecer, para que pudesse salvar todos que lhe quisessem aceitar e seguir. E esta conduta perfeita de Jesus Cristo é, então, para nós, um exemplo a ser seguido, de modo que devemos praticar o bem, mesmo que tenhamos que padecer por isso, pois, assim também, estaremos exercendo o amor ao próximo, da mesma forma que Jesus Cristo padeceu por seu amor a todos nós. Veja o que Pedro, apóstolo de Jesus, nos ensina na Bíblia Sagrada, no Novo Testamento, no Evangelho de 1 Pedro, no capítulo 2, nos versículos 21 a 25. Porque para isto sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo, para que cigais as suas pisadas, o qual não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano, o qual, quando injuriavam, não injuriava, e quando padecia, não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga justamente, levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas, foste sarados. Pedro, apóstolo de Jesus, diz que devemos seguir o exemplo de Jesus Cristo. Jesus Cristo não cometeu nenhum pecado, nem nunca disse nada de errado, e isto é um exemplo de conduta para todos nós, de forma que devemos também não cometer nenhum pecado, nem dizer nada de errado. Jesus Cristo, quando era injuriado, não injuriava, e isto é um exemplo de conduta para nós, de forma que, se formos injuriados, não devemos injuriar. Jesus Cristo, quando padecia, não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga justamente, e isto é um exemplo de conduta para nós, de forma que, se padecermos pela maldade de alguém, não devemos ameaçar esse alguém, mas deixar-nos colocar diante do julgador justo. Jesus Cristo sabia que, vindo a este mundo, seria crucificado, e aceitou o sofrimento da crucificação, mesmo não tendo cometido nenhum pecado. E, assim, como uma esponja que absorve, Jesus Cristo absorveu nossos pecados, aceitando a sua morte na cruz, sem reclamar, de forma que fomos purificados de nossos erros, e, agora limpos, poderemos viver para sermos justos e corretos, não mais pecando. Note que os justos seriam os pecadores padecerem e pagarem pelos seus erros, mas Jesus Cristo tomou para si esta dívida, limpando o nome de todos, aceitando todo o sofrimento da crucificação, de modo que isto é um exemplo de conduta para nós, pois, quando aceitamos padecer injustamente, estamos dando vida a algum ou a vários pecadores, pois o justo seria que eles fossem punidos, mas o amor que temos pelo próximo nos leva a buscar também o bem deste próximo, que é a possibilidade de sua salvação, e nosso padecer injusto faz recair sobre nós o pecado do próximo, dando-lhe a chance de se salvar. Naturalmente, chegará um tempo em que esta chance de salvação se esgotará, de modo que quem não aproveitar a sua chance, quando chegar o momento do juízo final, haverá a separação dos que irão para a vida eterna e daqueles que irão para o tormento eterno. Assim, nosso padecer pelo próximo não será eterno, mas estará servindo ao propósito de Deus até o dia do juízo final, dia este que ninguém sabe quando será, a não ser o próprio Senhor Deus Altíssimo. Isto também serve de advertência e alerta para todos, porque se não se aproveitar a chance de limpeza dos pecados que foi proporcionada a todos pelo sacrifício de Jesus Cristo, se então não se passar a agir corretamente, sendo justo e não mais pecando, no dia do juízo final não haverá mais a possibilidade do arrependimento, e então os injustos serão lançados no inferno para o tormento eterno. Note que pelas feridas de Jesus todos foram sarados, mas quem não se arrepender, quem não passar a ser justo e correto, quem não quiser passar a seguir os bondosos ensinamentos de Jesus, quem não quiser passar a seguir as leis de Deus, não terá nova chance, pois Jesus Cristo não poderá ser novamente crucificado para limpar os pecados de quem viu e conheceu a luz e, por sua livre vontade, se recusou a aceitar a luz e, por seu livre arbítrio, escolheu as trevas. Entretanto, quem dê coração procura a luz encontra a luz em Jesus Cristo. Quem não sabe que caminho seguir encontra o caminho da vida em Jesus Cristo. Quem não tem cura para as suas doenças encontra a cura em Jesus Cristo. Quem não tem perdão para os seus pecados encontra o perdão em Jesus Cristo. De modo que Jesus Cristo, aceitando o seu padecer, aceitando o seu sofrimento na cruz, Jesus Cristo pode, então, vir a ser o pastor de todas as ovelhas que estão perdidas e que dele necessitam, de forma que, agora limpos de seus pecados, quem viu e conheceu a luz e, por sua livre vontade, recusou as trevas e aceitou a luz e, por seu livre arbítrio, escolheu a luz, todas estas ovelhas de Jesus gozarão da vida eterna no reino de Deus. Relativamente ao tema que abordamos hoje, quero te deixar um alerta. O sofrimento não é um fim em si mesmo e, por isto, ninguém deve buscar padecer. Na ocorrência de sofrimento e aflição, se for possível, deve-se evitar, se afastar e fugir e fugir e fugir da fonte do mal, especialmente para não se correr risco de vida. Entretanto, se Deus colocar o padecer na vida de alguém, como nas ocorrências dos versículos que estudamos hoje ou como nas inúmeras ocorrências contadas nos evangelhos, deve-se suportar o padecer seguindo-se os exemplos de conduta deixados por Jesus Cristo. Perceba que os exemplos de conduta deixado por Jesus Cristo são exemplos de conduta de paz. Muitas pessoas querem a paz, mas, para obterem a paz, terão de agir como Jesus agia. Jesus, quando era caluniado, não caluniava. Jesus tinha a paz interior. Seu comportamento mantinha ele mesmo em paz. Sua atitude de caridade para com o caluniador produzia paz no mundo e devemos copiar como Jesus agia. Jesus Cristo, quando era injuriado, não injuriava. Jesus tinha a paz interior. Seu comportamento mantinha ele mesmo em paz. Sua atitude de caridade para com o injuriador produzia paz no mundo e devemos copiar como Jesus agia. Perceba que não é preciso nem que haja sistema de justiça como os homens criaram, pois Deus faz justiça de forma infalível e inevitável. O pecador sempre recebe seu castigo e aquele que é prejudicado sempre recebe aquilo que perdeu. Assim, tudo está em ordem, tudo está organizado e não há por que perder-se a própria paz. Diante de todo o mal que ocorre no mundo, diante de todo o mal que ocorre no mundo, mantenha-se sereno e pacífico e comporte-se com retidão e justiça em qualquer situação, seguindo um a um todos os exemplos de conduta que Jesus praticou. O mundo anseia por paz e, para que as pessoas tenham a paz que as suas almas anseiam, precisam buscar, conhecer como Jesus procedia, precisam começar a estudar tudo o que Jesus fez e ensinou e a vida de Jesus Cristo está relatada no Novo Testamento da Bíblia Sagrada que todos devem estudar para que possam ter paz. A cobiça por dinheiro, sexo, bebidas alcoólicas, etc., são mentiras que colocam a tua alma em profundo sofrimento. Os ensinamentos bondosos de Jesus e as leis justas de Deus são as únicas verdades que existem e dão paz, alegria e felicidade à tua alma. Rejeite as trevas que são as cobiças. Aceite a luz que é Jesus e Deus. Estamos próximos do final do programa e eu gostaria de te lembrar que este programa Reflexões sobre Jesus apresentado por mim, Nilson Antônio Brenna, vai ao ar aqui na Rádio Mundial FM 95,7 aos domingos às 20 horas. Estando em qualquer lugar do planeta, você também poderá ouvir este programa na internet através do site da Rádio Mundial www.radiomundial.com.br Na internet tem o meu canal do Youtube chamado Nilson Brenna onde você encontra todos os meus programas aqui da Rádio Mundial falando sobre Jesus e a Bíblia Sagrada. Esta coleção de vídeos é um tesouro precioso que você pode assistir grátis em seu celular, em seu tablet, em seu computador ou em sua televisão com acesso ao Youtube. Meu canal do Youtube chama-se Nilson Brenna. Muito obrigado. Veja o que Jesus diz na Bíblia Sagrada no Novo Testamento no Evangelho de Mateus 7 nos versículos 13 e 14. Entrai pela porta estreita porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida e poucos há que a encontrem. Vou repetir, é Jesus ensinando, preste muita atenção. Entrai pela porta estreita porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida e poucos há que a encontrem. Vou encerrar o programa te deixando três lindas mensagens. Para você, preste atenção, primeira mensagem, Jesus te ama muito mais do que podes compreender. compreender. Segunda mensagem, Jesus te ama muito mais do que podes compreender. E a terceira mensagem, Jesus te ama muito mais do que podes compreender. Eu sou Nilson Antônio Brenna, muito obrigado! Você acabou de ouvir pela Mundial programa Reflexões sobre Jesus com Nilson Antônio Brenna para você conhecer as verdades, os ensinamentos e as orientações de Jesus. Doações Mantenedores e Dizimistas Eu sou Nilson Antônio Brenna, biólogo, para que meus vídeos com ensinamentos de Jesus e da Bíblia Sagrada possam continuar sendo produzidos e divulgados, eu preciso da sua colaboração. Doe o valor que estiver ao seu alcance, mesmo que a quantia seja muito pequena, porque ela será muito importante para que estes trabalhos possam continuar. A sua colaboração é muito importante para que estes trabalhos possam continuar. Depositando o valor que estiver ao seu alcance, você será um participante desta obra de evangelização para Jesus. Palestras grátis Eu, Nilson Antônio Brenna, biólogo, profiro palestras grátis ao vivo ou pela internet em sua empresa, clube, associação, sindicato, escola, faculdade, universidade, hotel, hospital, emissora de rádio, emissora de televisão, etc. Em minhas palestras, transmito ensinamentos de Jesus e da Bíblia Sagrada. Por favor, me solicite enviando um e-mail para nilson.a.brenna arroba gmail.com repetindo nilson.a.brenna arroba gmail.com informando primeiro o nome da instituição segundo o endereço onde a palestra será proferida terceiro a quantidade de espectadores que assistirão a palestra e quarto o tema desejado muito obrigado curso online o sermão da montanha no site da rádio mundial FM 95,7 eu sou Nilson Antônio Brenna biólogo faça meu curso online o sermão da montanha em seu celular tablet ou computador no site no site da rádio mundial FM 95,7 muitos consideram o sermão da montanha como contendo os pilares da doutrina de Jesus Cristo comece hoje mesmo em seu celular tablet ou computador meu curso online o sermão da montanha no site da rádio mundial FM 95,7 muito obrigado livros grátis eu Nilson Antônio Brenna biólogo sou autor de livros e alguns de meus livros estão grátis em formato pdf no meu site www.nilsonantoniobrena.com.br você não precisa preencher cadastro nem perder tempo de forma alguma basta acessar meu site www.nilsonantoniobrena.com.br e clicar na imagem do livro escolhido para fazer o download da obra em formato pdf e ler na hora o livro completo em seu smartphone tablet computador etc acesse agora mesmo www.nilsonantoniobrena.com.br ebooks meus livros em formato eletrônico ebook para você ler no seu smartphone tablet computador etc também estão à venda nas melhores livrarias como Livraria Saraiva Livraria Cultura Rakutin Kobo Amazon e outras acesse agora mesmo o site da livraria e procure por meu nome Nilson Antônio Brenna eu Nilson Antônio Brenna biólogo sou autor do livro Como Parar de Fumar Dois Métodos para Abandonar o Cigarro onde apresento dois métodos sistematizados para o abandono do cigarro Nesta obra também falo da ajuda que a brócolis pode oferecer recuperando o pulmão do fumante apresentando estudos científicos que comprovam que a brócolis pode reverter o forte estresse oxidativo dos pulmões lesados atuando de maneira surpreendente na reversão da oxidação pulmonar onde os corticoides não obtêm uma boa resposta ou seja a brócolis parece revelar-se como uma possível solução para a DPOC doença pulmonar obstrutiva crônica mais conhecida como enfisema que é a doença do fumante para a qual a medicina atual ainda não dispõe de cura e os tratamentos existentes são bastante insuficientes até mesmo para aliviar os sintomas este livro já está na 5ª edição revista e ampliada eu Nilson Antônio Brenna biólogo sou autor do livro A Santíssima Trindade e a Astrologia este livro traz explicações sobre a Santíssima Trindade buscando a compreensão do significado do Pai do Filho e do Espírito Santo A obra fala de uma possível relação da astrologia com a Santíssima Trindade é apresentada a relação de cada um dos 12 signos astrológicos com seu respectivo aspecto da Santíssima Trindade o livro oferece valiosos conhecimentos necessários à formação do caráter A obra já está em sua segunda edição revista e ampliada Eu Nilson Antônio Brenna biólogo sou autor do livro A Chuva Ácida e os seus efeitos sobre as florestas através desta obra você conhecerá os fundamentos da química de ácidos e bases entenderá como a chuva ácida se forma e conhecerá seus malefícios à floresta este livro também fala dos males da chuva ácida à saúde humana a obra trata ainda do grave problema do efeito estufa aquecimento da terra e mudanças climáticas este livro está em sua segunda edição revista e ampliada Eu Nilson Antônio Brenna biólogo sou autor do livro Câncer Sugestões de Pesquisas Científicas para a Sua Cura onde apresento 72 sugestões de pesquisas científicas a serem desenvolvidas em laboratório para se encontrar a cura do câncer é um livro destinado a médicos biólogos químicos etc enfim a todo cientista que esteja trabalhando para encontrar a cura do câncer e que tenha um laboratório à sua mão para desenvolver as pesquisas sugeridas na obra na última sugestão do livro eu apresento uma possibilidade muito promissora de cura com o uso do limão ou com o ato de perdoar onde eu teria um possível resultado positivo mas que não apresenta ainda nenhuma comprovação científica e precisa de estudo e pesquisa para verificação este livro já está na quinta edição revista e ampliada eu Nilson Antônio Brenna biólogo estou presente nas redes sociais como facebook youtube e outras onde apresento palestras completas em vídeos fazendo reflexões sobre os ensinamentos de jesus e passagens da bíblia sagrada palestras sobre saúde e qualidade de vida educação e meio ambiente palestras sobre sistema operacional linux e muitos outros temas inscreva-se nas minhas redes sociais e assista minhas palestras muito obrigado papéis de parede para celular coloque grátis um lindo papel de parede em seu celular visitando minha página www.nilsonantoniobrena.com.br barra celular ponto html sem precisar preencher cadastro sem perder tempo apenas tocando no papel de parede desejado salvando a imagem no seu celular e a definindo como papel de parede acesse agora mesmo www.nilsonantoniobrena.com.br barra celular ponto html e coloque grátis em seu celular um lindo papel de parede preparado por mim nilsonantoniobrena lindos e grátis www.nilsonantoniobrena.com.br barra celular ponto html Jesus te ama muito mais do que podes compreender Jesus te ama muito mais do que podes compreender Jesus te ama muito mais do que podes compreender muito obrigado por você ter escolhido este vídeo para assistir você pode adicionar este vídeo a sua playlist do youtube este vídeo também permite que você o incorpore em seu blog ou página de internet através de link com o youtube se você gostou do vídeo você pode curti-lo e se desejar você pode compartilhar este vídeo através do twitter facebook whatsapp messenger hangouts e-mail outras redes sociais e outros aplicativos de mensagens eu sou o biólogo nilson antoniobrena mais uma vez meu muito obrigado do vídeo